Música Governador Valadares foi sede de debates para conselheiros tutelares da região atividades atribuídas a função desses funcionários A edição de número 35 do encontro de conselheiros e ex-conselheiros tutelares reuniu cerca de 200 representantes de mais de 30 cidades do leste de Minas Um dos objetivos do evento é fortalecer a rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes O objetivo é a gente fortalecer, a gente capacitar, a gente trocar experiências com mais conselheiros do leste de Minas Governador Valadares sediou o encontro pela terceira vez Para a Secretária Municipal de Assistência Social, o evento permitiu uma troca de informações que podem aprimorar o trabalho na região Governador Valadares é uma cidade polo Então a importância de estar sendo sediado o 35º Fórum do Leste Mineiro é muito grande As cidades em volta de Valadares podem ter a facilidade de estar aqui Sendo recebida por uma cidade polo de facilidade Tanto leste, oeste, sul, norte, quer dizer, ela está centralizada para receber o maior número de participantes do Conselho Tutelar Para o presidente do Conselho Tutelar, momentos de capacitação como estes Fortalecem o desenvolvimento de um trabalho de qualidade do órgão no leste de Minas As atribuições do órgão, quais as formas de atender A escuta especializada, que para nós também é muito importante entender toda essa complexidade da lei Então a gente está estudando esses temas